Gestores de 32 cidades do Vale do Araguaia estiveram em Barra do Garças participando do evento Conexão TCE. Da cidade de Querência, quem esteve participando do evento foi o presidente da Câmara daquele município, o radialista Telmo Brito, que inclusive é filho de Barra do Garças. Ele falou com a reportagem do site Araguaia Notícia. O nosso amigo Telmo Brito é radialista, trabalhou em Barra do Garças, é vereador. Já de quantos mandatos de Querência? Seis mandatos. E atualmente é o presidente da Câmara, né Telmo? É, com certeza. Presidente da Câmara pela terceira vez. Nós temos essa honra de estar presidindo o poder legislativo do município de Querência pela terceira vez. E graças a Deus, com o apoio de todos os demais vereadores, conseguindo fazer um excelente trabalho e prestando um bom serviço para a nossa comunidade. Dá saudade quando vem em Barra do Garças? Aproveita para rever os amigos, aquelas pessoas mais antigas? É, com certeza. Isso aí é de plástico, né? Porque a gente é barra garçense, eu nasci e criei em Barra do Garças. Eu migrei para Querência em 97, em 2000 já disputei a minha primeira legislatura e de lá para cá a gente vem trabalhando. Mas Barra do Garças é a minha cidade natal, os meus familiares, a minha família toda mora em Barra do Garças. E a gente tem, querendo assim ou querendo não, o pé fincado aqui em Barra do Garças e os amigos, né? Porque graças a Deus a gente, com esses eventos, propicia a oportunidade de estar revendo os colegas, os amigos, a família, né? E participar de um evento dessa magnitude que é o Tribunal de Contas, que está trazendo para a região da Araguaia, para nós é um motivo de muita alegria. Haja vista que, nos últimos anos, em virtude da pandemia, que ocorreu não só no Mato Grosso, mas no Brasil e no mundo, o evento foi suspenso. E nós ficamos muito felizes, né, do Tribunal de Contas rever essa situação e trazer novamente e dar condições dos vereadores, principalmente do Araguaia, que é o município mais longíquo da capital do estado, né? De vir se capacitar e ter possibilidade de prestar um bom trabalho para a sua comunidade. Obrigado, Thelmo. Fico feliz por você estar indo bem lá em Querência. O povo de Querência tem o maior carinho por você, sabe da sua seriedade no trabalho. E nós, a comunicação radialista de Barra do Garças, por muito tempo, tenho o maior orgulho de saber que o Thelmo, colega de produção, é fera e está fazendo um bom trabalho como homem público, presidente da Câmara da cidade de Querência. É isso aí, eu deixo um abraço aí para todos os meus conterrâneos de Barra do Garças, meus amigos, meus familiares, e com certeza é um motivo de muita alegria estar sempre passando e retornando em Barra do Garças. Um abraço. Falando com o site Araguaia Notícia, grande Thelmo. Receba mais informações através da rede social do Araguaia Notícia, lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Passe a seguir, faça sua curtida para que as notificações possam chegar até o seu celular. Araguaia Notícia, o site que faz a integração do Vale do Araguaia.